E aí, o Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, hoje vai ser o spoiler das novas cartas de Dawn of Majesty, o novo arquétipo na verdade, o Despia, e bem, isso aqui já fez uns dias, pessoalmente eu não tive como gravar porque eu tô muito doente, eu não tô me sentindo muito legal, então tá sendo um pouco complicado pra gravar, né, mas enfim, eu acho necessário estar trazendo esse novo arquétipo pro canal, porque vocês gostam de ouvir minha opinião sobre essas cartas novas, né, Mas antes realmente da gente tá começando com o vídeo, eu vou tá deixando aí pra vocês uma mensagem da nossa parceira do canal, a Liga Yu-Gi-Oh! Mas antes realmente da gente tá começando com o vídeo, eu queria falar pra vocês da parceira do canal, a Liga Yu-Gi-Oh! Que durante esse mês de abril, você estará sorteando 100 boxes de Goals from the Pass para pedidos acima de 100 reais, e com o código promocional do canal, você vai ter o dobro de chances de ganhar Mas antes realmente da gente tá falando sobre esse dobro de chances de ganhar, eu quero falar que você pode fazer a pré-venda da Goals from the Pass, quer dizer, comprar, né, a coleção na pré-venda Na própria Liga Yu-Gi-Oh! E como é que se faz isso? A forma mais simples e mais fácil é você vir aqui na página inicial da Liga e apertar aqui nesse banner da Goals from the Pass Que você vai ser levado diretamente pra essa página, onde vai ter todas as lojas que estão vendendo a Goals from the Pass na pré-venda, tá bom? Bem, como vocês podem ver aqui, também tem o valor médio, o valor mais baixo, o valor mais alto, né E no caso eu vou tá comprando aqui três Goals from the Pass da Legends Game Store Que é uma loja que inclusive eu já negociei algumas cartas com eles, então é uma loja que eu recomendo, tá? Então eu vou apertar aqui, comprar, e vai ser colocado no meu carrinho, né, obviamente, né Tem, por exemplo, pra mim pode valer mais a pena comprar da Element 4, pra mim pode valer mais a pena comprar da PyGames, etc Cada um tem sua preferência, né, no caso pela Legends, sim, lógico, eu já negociei, eu tô pegando pela Legends, tá? Enfim, depois que você adicionou no carrinho, vai tá aqui, aí você vem aqui em meu carrinho E bem, depois que eu fui redirecionado pro carrinho, vai aparecer aqui, né, o meu pedido No caso três, Goals from the Pass da Legends Game Store E o item está em pré-venda, como vocês podem ver, a própria Liga Yu-Gi-Oh, ela já mostra pra você que o item a gente tá em pré-venda Assim, pra evitar confusão, esse tipo de coisa, né E lembrando, como eu tinha falado, que a Liga Yu-Gi-Oh, durante esse mês de abril, estará sorteando 100 boxes de Goals from the Pass Para pedidos acima de 100 reais, tá certo? Como é que funciona isso? A cada 100 reais em compras na Liga, você vai correr a um cupom Certo? E esse cupom serve pra sorteios na Liga Yu-Gi-Oh, tá bom? Bem, no caso, aqui eu tenho um pedido de 356 reais, quer dizer, 359, perdão, junto com o frete, né O frete que saiu a 61 reais, porque é um pack Então, o meu pedido tá me gerando três cupons promocionais, né No caso, eu vou ter três chances de ganhar com esse meu pedido aqui de três Goals from the Pass Mas, se você vir aqui, ó, em código promocional e colocar SAMBR e cadastrar o código Sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar os cupons para promoções da Liga No caso, esse meu pedido aqui, de 359 reais, vai estar gerando o dobro se eu usar o código promocional SAMBR No caso, vai ser um pedido de 718 reais e alguns centavos aí, 619 reais mais ou menos aí Então, 700 Em caso, só de eu estar colocando o código promocional SAMBR, as minhas chances duplicaram Ao invés de mais do que duplicou, né Enfim, que é 350, né, duplicou para 700 Ou seja, só de eu estar colocando esse código promocional aqui, as minhas chances dobraram, tá bom? Então, custa nada, é só vir aqui e apertar em código promocional, digitar aqui Que você vai ter o dobro de chances de ganhar, tá bom? E é isso, pessoal, o link da Liga Yu-Gi-Oh vai estar na descrição para vocês Deem uma olhada lá, deem uma olhada nos materiais que eles têm E não esqueçam de colocar o código promocional SAMBR Continuando aí com o vídeo Eu vou começar, né Despia of Comedy Dark Fada Um monte de efeito Level 1, 0 de ataque 2 de defesa No caso, alvo de 1 por 1, né Você pode usar o primeiro ou o segundo efeito, talvez, por nome Quando seu oponente ativa uma carta Ou efeito que targete uma carta da Despia que você controla Controla efeito rápido Você pode descartar essa carta e nega aquele efeito Tá, isso que é legal Esquipara algumas coisas Esquipara Impermanence Esquipara Veiler Esquipara Dinomiscos Esquipara muita coisa Tipo, é uma hand trap interessante Segundo efeito, se essa carta estar no seu grave Efeito rápido Você pode tributar um monstro fusão De especial summa dessa carta Tá, ok Então você pode matar um fusão e ele vem especial summa do grave Tá, legal Ok O primeiro efeito é interessante É bem interessante Tipo, a habilidade que você tem de parar target Esquipara bastante coisa A questão é, esquipara bastante coisa E eu acho que é a primeira hand trap realmente que a gente tem assim Que para target Como efeito rápido, né De hand trap Então, legal Despia of Tragedy Dark, fada Efeito, level 1, 400, 400 Você pode usar o primeiro ou o segundo efeito dessa carta, talvez, por turno Se essa carta é enviada pro cemitério Ou banida por efeito de carta Legal Isso aqui triga de várias formas Você pode adicionar um monstro despia do deck pra sua mão Ok Ou seja, o deck vai usar foolish e o deck vai usar gold sarcófagos Bacana Você pode banir essa carta do seu grave Então, taxa de dar uma estigmática Spell trap no seu grave E sete no seu lado do campo Tá bom Obviamente você vai estar querendo dar foolish nisso, né Mas é um foolish que busca uma carta Então, bacana Bacana, bacana, bacana Albert, jester of despia Dark, fada, monstro de efeito, level 4, 1800 e 0 Você pode usar o primeiro ou o segundo efeito por nome Se essa carta é normal ou special Você pode adicionar uma estigmática Spell trap no deck pra mão Beleza Se um monstro fez a fusão com essa controla É destruído na batalha Ou deixa o campo por um efeito do oponente Enquanto essa carta está no seu grave Você pode testar um monstro de efeito que o seu oponente controla Dei esse pessoal com essa carta E se você fizer isso Negue o efeito daquele alvo Até o final do turno É assim, é um efeito a mais, né Mas tipo Se um bicho teu fusão morre por batalha E o efeito do oponente Ele vem esse pessoal sumando o grave E nega o efeito de um bicho Tá, você pode causar Tipo, se um monstro seu é destruído Você pode fazer com que um monstro de fusão seu Seja destruído por batalha No caso, é só o que o Barbaro fez bater E trigar o efeito dele no grave E assim buscar uma Uma spell trap estigmática, né Ok Ok Eu gostei mais desse cara aqui Até o momento, enfim Dramaturgia of Despia Dark, Fada, Mons de Feito Level 8, 3.500 Você pode usar o primeiro e o segundo efeito Talvez por turno Se um monstro fusão é que se desincrona Ou link É esse pessoal sumando Você pode testar um monstro De efeito no campo Né Que esses efeitos até o final do turno Ok, esse aqui é um trigger Esse aqui é opcional Isso é bem interessante Isso aqui é bem interessante É... Esse aqui segue ser gok também Então o que acontece é que tipo Se você tiver o dramaturgia em campo E o topo a gente faz um hawk Vai ser obrigatoriamente Chainlink 1 hawk Chainlink 2 dramaturgia Por causa de ser gok Então você pode negar O próprio efeito do hawk Pode negar o efeito de outro bicho em campo Então... Bacana, cara Essa carta é legal É legal Não necessariamente Ela precisa ser rápida Né Só o... É... Efeitos triggers São efeitos rápidos Mas eu tô falando Tipo Não precisa ser efeito Ah Uma vez por turno Efeito rápido Não, não precisa ser isso Mas tipo Um trigger desse aqui é interessante Se essa carta É usada como material de fusão Procação fusão Né Da sua mão ou campo E enviada pro cemitério Ou banida Você pode dar esse somo nele Ok Então se você ativa a poly Por exemplo Faz a fusão dele com outro boneco Aí ele vem especial do grave Legal Porque não tem nenhuma forma realmente De você trazer ele especial De outra forma De uma forma mais fácil Pelo menos com os bichos Tipo Beleza Até agora Esse cara é interessante Que ele para target Esse cara é interessante Que ele busca coisa Com goto sarcófago E foolish Esse cara não é tão interessante Mas tem que ver As spell traps estigmáticas E esse cara aqui Eu gostei bastante Pelo efeito de negar coisa Então temos duas fusões E duas spells até o momento Tá Despian Quaerites Luz fim de fusão Level 8 2.500 2.500 O monstro Despia Mais um monstro luz ou dark Ok Então você pode usar superpoly E você pode tomar superpoly também Você pode usar O primeiro e o segundo efeito Fiz por turno Durante a main phase Efeito rápido Você pode mudar O ataque de todos os monstros Fiz no campo Pra zero Exceto o monstro de level 8 O maior fusão Até o final do turno Ih Ih Se essa carta face up Que você controla Sai do campo Por um efeito de carta do oponente Você pode adicionar Pra sua mão Ou dar espécie soma De um monstro Despia Ou Farley Arbast Do seu deck Ok Tipo Não é tão bom né Enfim Despia Procenium Luz Demônio Fusão Level 11 3 e 2 3 e 2 Um monstro Despia Mais um monstro Light Mais um monstro Light Um monstro Despia Mais um monstro Light Mais um monstro Dark Você pode usar o primeiro e o segundo Efeito de vez por turno Durante a main phase Efeito rápido Você pode testar o monstro Fusão Synchron Exceed Ou Link No Grave O seu oponente Bunnel Ou dar espécie soma No seu lado do campo Interessante Esse aqui pode dar espécie soma De uns negócios bem doidos Esse aqui pode dar espécie soma De uns negócios bem doidos Você pode Trazer uma Dryden Do Grave Você pode Trazer sei lá Um Shurrage Do Grave Então é um negócio bem doido Que isso aqui traz Quando sua carta Destrói o monstro O oponente de batalha Você pode infligir dano A ele Igual ao ataque Ou defesa Do bicho Que foi destruído No caso O que foi maior Ok Então é tipo Ring of Destruction Eu gostei desse cara Esse cara é forte Esse cara é forte É tipo Ele não faz muita coisa em si Mas Dependendo do formato Dependendo de como é que tá o jogo Isso aqui pode ser insano É isso aqui pode ser insano Tipo Um Reborn Do Grave Do teu oponente Que você pode Vá no seu turno Do teu oponente Tipo Trazer algum Boneco Louco Como eu falei Tipo Esse aqui pode trazer Zodíocs Sabe Isso aqui é bem interessante Bem Esse cara aqui eu não gostei tanto Eu não gostei tanto Mas no geral É interessante Bem vamos para as spells Ok Despia The Stigmatic Theater Spell De campo Você pode usar o primeiro Ou o segundo efeito Ou vez por todas Por nome Durante a sua main phase Você pode fazer a invocação fusão De um monstro level 8 Ou maior Do seu Shrek De um boneco Usando monstro Na sua mão Ou campo Como material de fusão Ah tá Então Você pode Tipo Dar a normal Desse boneco E buscar o campo Tá Então Ele funciona Também como uma terraforma Se o monstro Face up Não fusão Fada Que você controla É destruído Por batalha Ou deixe no campo Por causa de um Efeito de cartão Polente Você pode Tragitar o monstro Level 8 Ou maior fusão Do seu grave Daí você Pensa sua mão nele Ok Tá Esse aqui traz Qualquer level 8 Ou maior fusão Qualquer level 8 Ou maior fusão Esse aqui pode Trazer mechaba Do grave Esse aqui pode Trazer mechaba Do grave Interessante Interessante Ah Talvez esse aqui Rodcon Invoked Que é Talvez esse aqui Rodcon Invoked Que você pode fazer Kaligan E esse boneco Trigar E etc É Isso aqui traz Mechaba Interessante Enfim Ah Opa Estigmática Curtain Rise Spell rápida Você pode Vá 1º e 2º Efeito Vez por turno Por nome Primeiro efeito Você pode Descartar uma carta Então adicionar Para sua mão Ou dar Especial Em posição de defesa Um monstro Distópio Do seu deck Você não pode Dar Especial De monstros Do seu deck Pelo resto do turno Exceto monstros fusões Ok Ah Ok O interessante Tipo Esse aqui Não é custo Não tem Ponto e vírgula Eu sei que o PSCT Da OCG É meio esquisitinho Mas Se esse aqui Foi feito É bem melhor Dá para misturar Cuxa dolls Etc Tem que ver Se esse aqui É custo Eu não acho Que seja custo Segundo efeito Se o monstro fusão Que você controla Poder se destruir Por efeito de cartas Você pode banir Nessa carta Se eu quiser No lugar Tá legal Então tá Eu gostei Bastante das cartas Se não é bem honesto Tipo Todas as cartas De main deck São sólidas A piorzinha É o Albert A fusão Essa aqui é bem doida Essa aqui é interessante Tem uma carta nova Também Que eu vou estar comentando Em vídeos futuros Que ajuda esse deck Que é o monstro fusão Fade Que quando o efeito De fade é ativado Ele vê esse peso Soma da mão E nega o efeito De um bicho Mas no geral Eu achei bem interessante As cartas É algo A se considerar É um arquétipo A se considerar Digamos assim Parece ser bem promissor Eu não tô falando Que vai ser meta Necessariamente Mas é um arquétipo Que parece ser bem promissor Então é isso pessoal Quero agradecer A todos os cachorros De vídeo do agora Se você for dar aquele like Maroto Porque ajuda A mais divulgação Do vídeo e do canal E valeu Falou E até Até mais